e boa tarde gente linda tudo bem com vocês eu espero que sim então hoje eu tô separando dois pedidos aqui que eu vou mandar para transportadora tá são quatro blusinhas cada duas vai para um cliente então é assim como eu não tô tendo tempo para fazer muitos vídeos mas agora a partir dessa semana vou tentar fazer o máximo possível para mostrar os produtos que eu envio para vocês ok então eu tenho essa daqui que tem minha logo super fofa essa tá saindo bem mais ainda por correio essa daqui também é com minha logo uma pay e uma m que a cliente pediu com estampa diferenciada a gente sempre manda uma balinha a gente sempre manda mimos né e tenho essas aqui que são mais bolsinhas básicas essas aqui estão 40 reais o valor delas a vista tem desconto tem uma pink bem fofa e tenho essa corzinha mostarda com rosa também fica muito fofinho cliente pediu essas duas cores ela amou ela já tinha pedido outras cores e agora retornou a pedir mais blusinhas a gente sempre manda um mim uma balinha e um cartãozinho de agradecimento com um brinquinho para cliente eu tenho mais cinco blusinhas para fazer separação eu vou fazer vídeo mais tarde posto para vocês beijo boa tarde 21 22 23 22 24 Obrigado.